De onde eu vim, a universidade não era uma opção. Estar num ambiente acadêmico deveria ser um direito de todos os estudantes. O direito, então, é uma forma de alcançar a justiça social. Por mais que fosse uma área um pouco difícil e distante da minha convivência diária, eu me apaixonei por isso e eu queria atingir isso. Eu moro em uma das regiões mais antigas do DF, que é o Caranoá. E sempre sonhei em estar no meio universitário, né? Mas quando você vem de um contexto em que o prato do dia pra você comer é o que você tem que pensar, nem sempre a faculdade vai ser o primeiro lugar. Ao ver o meu nome na lista de aprovados no curso de Direito do Unicef, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas uma das primeiras coisas que você pensa é como é que você vai se sustentar. Então, ali eu fui uma estudante bolsista que realizava projetos, né? Um deles, o projeto social. A gente vinha pro Kaique, pra essa escola, com a ideia de fazer uma troca de conhecimentos. A gente perguntava muitas vezes pras crianças, Ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu não sei. Eu posso ser alguma coisa? Eu posso escolher? E eram crianças com vulnerabilidade social. E isso fazia com que na segunda-feira ela chegasse sem alimentação, passasse mal. Ver uma criança desmaiar, ver coisas desse tipo acontecendo, a gente percebe que a gente tem que dar muito valor a essa conquista de direitos. E a partir disso eu fui buscando formas de estar me desenvolvendo, tendo uma visão mais humanista, mais social, entendendo realmente para além do meu curso. A Clínica de Direitos Humanos, ela foi um projeto, um projeto de extensão, feito dentro da graduação em Direito. E eu fui uma das participantes desse projeto, para trabalhar com direitos humanos na perspectiva da saúde. O que me traz mais felicidade é que hoje eu posso retribuir para a comunidade tudo o que eu aprendi. E eu consigo perceber que a educação é o caminho para isso. Porque ela vai fazer com que outros direitos sejam alcançados. Qual é a sua virada? Qual é a sua virada? Qual é a sua virada?